Hoje foram assinados em Brasília decretos de desapropriação de quase 14 mil hectares para comunidades quilombolas. Os decretos foram assinados pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Por meio deles, quase 14 mil hectares, o equivalente a 14 mil campos de futebol, vão ser desapropriados para comunidades quilombolas em sete estados. A desapropriação é a retirada de quem não for quilombola dessas áreas. A medida beneficia 749 famílias. Também foi emitida a posse de quase 53 mil e 500 hectares para 3.100 famílias em 15 estados. Nesse caso, as comunidades quilombolas receberam o título definitivo das terras e as propriedades, portanto, passam a ser oficialmente delas. Também foram emitidos 13 títulos parciais para comunidades quilombolas em Sergipe. O título parcial é quando o direito de posse é reconhecido, mas falta algum tipo de documentação para formalizar a entrada na terra. No Brasil existem 207 comunidades quilombolas tituladas e quase 2.500 certificadas, mas não oficialmente reconhecidas como quilombolas. Além da titulação, o governo está ampliando a assistência técnica aos quilombolas. Desde 2011, quase 9 mil famílias são atendidas dentro do plano Brasil Sem Miséria. Agora, a ideia é também firmar uma parceria com o IBGE. Essa nossa parceria com o IBGE representa a possibilidade de que as comunidades quilombolas venham a fazer parte do mapa do Brasil e isso também é cidadania. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a titulação das terras quilombolas é um resgate histórico no país. Eu acredito que criar as condições para superar não só a exclusão social, mas a exclusão racial, que historicamente marcou o Brasil e, em especial, marcou as comunidades negras, negras, em especial as comunidades quilombolas, é um objetivo de um país que quer construir a sua democracia de forma a assegurar que ela tenha um fundamento na diversidade da nossa população, na diversidade racial da nossa população e também tenha um fundamento na construção de oportunidades iguais para todos.